As vozes deste mundo Ficando mais distante Quase não pôde ouvir A suave voz que um dia Me tocou o coração Pequenina ainda eu era Mas jamais vou esquecer Na humilde igrejinha Eu aceitei o teu querer Mas o tempo foi passando E perdi a comunhão Quem mantinha com meu mestre Atravessa a oração Fala, Senhor Fala, meu Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, meu Senhor Eu quero te ouvir Fala, Senhor Eu quero te ouvir Tal qual, Samuel Eu responderei Eis-me aqui Hoje eu quero abaixar E quem sabe Desligar O volume deste mundo Pra de novo Pra de novo escutar Sua voz, oh Pai querido Como eu quero escutar Como eu quero escutar Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Eu quero seguir Sim, quero seguir Sim, quero servir Tal qual, Samuel Tal qual, Samuel Eu responderei Eis-me aqui Tal qual, Samuel Eu responderei Eis-me aqui Eu quero ser Eu quero ser Lá, me Daniel Eu mando aqui Eu quero ser